Maria Yater garante ser a mãe do filho de Justin Bieber. A americana de 20 anos pretende que o jovem cantor pop assuma a paternidade. Deu recentemente uma entrevista onde explica pormenores da relação que terá acontecido num concerto em Los Angeles. E quando se tornou-se a ser um bairro, o seu todo mudou. Ele foi de linda e gushy para mais agressivo. Justin Bieber nega todas as acusações, mas a queixosa está decidida a aprovar tudo em tribunal.